A dependência emocional é um comportamento que se desenvolve quando uma pessoa sente a necessidade constante de estar perto de outra pessoa, e sente-se ansiosa ou deprimida quando essa pessoa não está presente. Isso pode ser desenvolvido em relacionamentos românticos, mas também pode ocorrer em relacionamentos familiares e amizade. Ela pode se desenvolver devido a baixa autoestima ou falta de confiança em si mesma. Uma pessoa que se sente insegura pode se apegar a outra pessoa como uma fonte de segurança e validação. O ciclo da dependência emocional pode ser difícil de quebrar e se assemelha ao de um usuário de drogas, e a pessoa dependente pode se sentir perdida e desesperada. Fique atento a alguns sintomas de dependência emocional. Cuidado excessivo com o companheiro. Caracterizado por muita atenção e cobranças, é comum também que o parceiro programe o dia do companheiro, se antecipando para suprir qualquer necessidade. O foco da felicidade se concentra na outra pessoa. Não há possibilidade de sair ou se divertir se não for acompanhado do seu parceiro. A falta do companheiro cria a sensação de vazio e impotência. Autoestima comprometida. A pessoa se sente inferior em tudo, se cobra muito, se humilha e não se acha merecedora do companheiro que tem. O que o companheiro pensa de você é o que mais importa. A pessoa espera a avaliação positiva do companheiro para tudo o que faz, e ela depende da sua resposta para se sentir bem. As emoções são reprimidas. Suas emoções, sonhos e desejos são reprimidos ao decorrer da vida e passa a viver a vida do outro. Muitas vezes a pessoa emocionalmente dependente não defende sua própria opinião com medo de magoar o companheiro. Controle compulsivo. Essa pessoa não aceita perder o controle de tudo o que acontece com ela e com o parceiro, tentando sempre alterar algo que possa lhe causar desconforto. É muito comum desenvolver TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Excesso de ciúme. Excesso de medo de ser trocado, abandonado ou que o parceiro encontre uma pessoa melhor, esse sentimento sufocará o companheiro na relação. Sentimento de negação. A pessoa espera que algum dia tudo ficará bem, e ignora os problemas que surgem durante o relacionamento para não causar desconforto em falar sobre eles com o parceiro. Sentimento de culpa. Se sente obrigado a fazer os outros felizes e quando acha que algo não está certo ou perfeito se culpa profundamente. Oscilação de humor. Sente-se dependente e feliz no relacionamento, mas de repente passa odiar, sentir raiva e isso gera discussões e vitimismo. Para identificar a dependência emocional, é necessário um processo de autoconhecimento. É importante se questionar sobre suas ações, pensamentos e emoções e analisar qual é sua conduta com outras pessoas e qual a conduta das outras pessoas em relação a você. Assim, fica mais fácil perceber se o relacionamento caminha de forma saudável ou não. Listamos maneiras para se tornar menos dependente. Reconheça o seu valor. É necessário trabalhar para aumentar a autoestima. Sem ela, a pessoa não terá capacidade de reconhecer o que realmente faz dela parte importante no relacionamento, nem perceber o que é excessivo ou o que fortalece a relação. Saiba identificar as suas necessidades emocionais. Não sobrecarregue o parceiro. Se há necessidade emocional de companhia, procure dividir o seu tempo com outras pessoas, como amigos mais próximos e familiares. Saia mais sozinho e procure um terapeuta para extravasar os problemas. Aprenda a trabalhar o seu autocontrole. Mesmo com situações que você não possui o controle, lembre-se de que você tem o controle de si próprio. Suas ações e sentimentos não dependem somente dos outros para serem realizados. Você não precisa de outra pessoa para viver o seu dia. Procure programar o seu dia sem depender do parceiro para realizar as tarefas. Assim você aumenta o seu círculo de amizades e não sufoca o companheiro. Aprenda a estar só. É muito importante se libertar dos sentimentos destrutivos, pois mesmo em um relacionamento cada um tem sua individualidade. Não é saudável se apegar a outra pessoa para viver, então temos que solidificar nossas crenças e sonhos para que um companheiro seja alguém com quem possamos dividir o peso dos acontecimentos da nossa vida. Procure um especialista e reconheça o seu problema, esse é o primeiro passo do tratamento. E tenha certeza que se fortalecer individualmente só ele trará crescimento pessoal e um relacionamento estável, saudável e feliz. Se você se identificou com algum sintoma, deixe nos comentários ou se você conhece alguém que passa por essa situação compartilhe esse vídeo para ajudar essa pessoa. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E obrigado por assistir! Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos novos vídeos.